Não sei que gente, eu saio com aquela intro anterior, então aproveita e comemora nova, com uma camisa, o deitou. Vocês pediram pra trocar, eu tive que tomar uma atitude, né? Yugi ou GX, próxima geração! Agora sim é hora, porque o jogo já começou! Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Yugi ou GX Tag Force 2, mas porque sim, meu povo, fui praticamente unânime nos comentários do último episódio pra que a gente fizesse o final do Aster, que abrange ali o SatFlight, como eu falei pra vocês, por aí vai, e nós já fizemos o oficial do Jesse, e agora vamos para o do Aster. Eu até fiquei impressionado, porque eu achei que muita gente ia pedir direto o Tag Force 3, mas eu gostei de saber que o Tag Force 2 foi tão bem abraçado por vocês no canal, porque pra mim é um jogo injustiçado, ele muda bastante do 1, não tanto assim como o 3, mas muda bastante, e é bem justificável como uma sequência. Mas, whatever, vamos lá então, clicando em modo história, povo, não tem como a gente iniciar da última continuação, a gente tem que começar logo de início mesmo, tá? E eu fiquei um pouco preocupado que eu não tava conseguindo iniciar o jogo agora há pouco, tá? Ele tava dando problema também com o espanhol, eu tava pensando que eu não conseguiria, agora eu tenho que jogar em turco, tá? Essa caralho com a minha cara, tá? O jogo vai logo jogar na sua cara essa opção pra você ver ou não o tutorial, tá? Claro que a gente vai botar que não, né, porque é a mesma coisa com o Jesse, e vai aparecer logo a lista de duelistas pra gente poder escolher, né? E vocês estão ligados que a maioria aqui é filler, é tudo filler pra falar a verdade, né? Tirando o Jesse, que tá com um coraçãozinho, porque a gente já zerou com ele, e o Aster, né, que seria a parte dos Sartórios. Então vamos lá então, vamos pegar o Aster, e vamos iniciar essa coisa linda, maravilhosa, na minha vida, meu Deus do céu! Vamos continuar essa aventura linda, eu quero mudar todo o nosso deck, vai ser aquela coisa linda, o que eu coloco aqui? Vou colocar os... Vou tirar do maiúsculo que vocês não gostam, né? Deliças! Não tem sentido, então vai ficar os Delicas. Os grandes Delicas! Que grupo, rapaz! O Aster adorou, ó, os grandes Delicas! Os Delicas! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, agora só isso nos comentários, vai ser mais delícito agora, eu vou ser um Delicoso, né? É uma maravilha aqui nesse canal. Whatever, eu ia falar, pão bonito e pão cheiroso, já é segunda-feira, esse dia que todo mundo ama, e no canto direito superior nós temos um ali... Não tinha superior não, né? Na metadezinha, passe de setembro, né? É que nós estamos com o mesmo número de dinossauros pernetas, de umas pirocudas latinos perdidos, que quando a gente terminou com o Jesse, tá? E também o nosso deck é o mesmo, a gente continua com o deck das Crystal Beasts, então não tem grandes problemas aqui. Se eu quisesse começar só com esse deck, fazendo uns duelos pro Aster, meio que começar a encher o coração com a gente, né? Mas eu vou mudar tudo logo de cara, porque antes da gente terminar a nossa área com o Jesse, né? Terminar a história com o Jesse, eu já estava investindo bastante num deck guerreiro, menos do Buster do tipo guerreiro, né? Que tem lá agora, que é com Shogun e companhia, né? Porque eu quero comprar ele com vocês, depois montar o nosso deck. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Então a maioria das cartas pra gente poder fazer esse deck, principalmente as armadilhas e mágicas, eu já tenho já, então não vai ter grandes problemas, pra falar a verdade, pra gente poder montar esse deck, pelo menos logo no começo desse episódio. Ah, merda, tá ligado? Era pra ir pra tem, era pra ir pra store. Ah, agora ele vai pedir pra ir pra aula? Não quero ir pra aula, meu filho. Uma hora depois. E vamos lá então, vamos comprar um pouco desses nossos Busters aqui, tá? Eu quero ver se eu gasto bastante com vocês. Eu vou abrir só esses dois pacotezinhos aqui. Eu vou gastar praticamente o nosso dinheiro todo, né? Vou abrindo pouco a pouco pra gente verificar se eu consigo ou não as melhores cartas possíveis, tá? Então a gente já conseguiu um deck bem interessante aqui. Falta a parte dos monstros, como eu falei pra vocês. Mas a maioria das cartas de mágicas e traps a gente já tem. Então não vai ser grandes problemas poder desenvolver esse deck, que é essencial pra eu utilizar com o Asta, né? Porque o Asta, se eu tô ligado, ele não é dos melhores, né? Ele é meio complexo de você ser parceiro, né? Não tem como vocês se ajudarem muito, pra falar a verdade. E eu acho que um deck de guerreiros, né? Utilizando até um pouco dos samurais ali e tal, vai ser bem útil pra gente. Opa, pegamos o Shogun já. Tá lindo já. Já começamos bem interessante pra poder montar esse deck cheiroso. Olha, o Yacht também, que vai pro meu deck também. A maioria dos samurais eu não vou utilizar, né? Mas eu tenho em mente, ó. Eu já não vou utilizar aquele ali. Então eu tenho um deck na minha cabeça que pode ser que ele funcione. Esse deck aqui vocês vão notar que ele é realmente um full ataque tenebroso, cara. Você consegue no primeiro turno colocar uns monstros fodelão com a 3 mil de ataque já direto no bagulho, né? Dependendo da mão que você vir. Então, tipo, é realmente um deck bem bom que meio que se reinventa a cada ano. Dá pra você utilizar ele numa boa até hoje em dia. Mas olha aí, até hoje em dia não. Ele é forte pra caralho, né? Pareceu que ele era fraco, mas é um deck forte pra porra, né? Claro que o meu vai ser meio que um híbrido, porque eu quero encaixar o Jinzo aqui ainda, né? Aliás, eu acredito que não tenha o Buster de segurar a feitiço nesse jogo, né? Então se ele não tiver, que eu acho que é só o Tag Force 1, acredito eu, eu vou ter que pegar o Jinzo lá no lab, tá? E no próximo episódio eu já tô com ele em mãos já. Então deixem nos comentários o que vocês acham disso. Só pode colocar um no deck de qualquer forma, né? Então é meio indiferente se eu pegar agora ou eu pego depois. Mas eu queria botar o Jinzo o quanto antes pra gente poder fazer essa parte do Aster quase que inteira, né? Tirando o primeiro episódio já com o Jinzo no deck. Porque esse deck vai sim precisar de um Jinzo, tá? Vai precisar de um monstro que tire as traps inimigas. Porque eu não vou ter muita carta pra eliminar as armadilhas. Eu acho que vou colocar só a Rikene mesmo pra poder limpar as cartas mágicas e armadilhas, né? De resto só por mais efeito. Opa, aquela carta é boa. Então a gente conseguiu algumas coisas bem interessantes. Deixa eu pular aqui já. Vamos vir aqui na rareza. Tá, beleza. Já conseguimos algumas cartas interessantes. O Don Zalago eu não vou utilizar. O Zapador eu também não vou utilizar. Ninja de assalto. Losen Samurais Yacht. Que engraçado esse pai, ó. Ok, vou dar um corte então pra vocês, tá? Pra gente já poder montar o nosso deck. Então, olha o corte. Duas horas depois. Ok, povo. Então tá aqui o deck que eu consegui montar. Eu tive que praticamente deixar 100% o Buster do tipo guerreiro. Tá foda. E eu acho que só falta o Jinzo aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem copiar, ó. Tá aí todas as cartas. Não tá muito complicado de poder pegar o nome, né? Só ir pausando. A gente tem só dois Grão Mestre, pô. Porque eu não consegui pegar o terceiro, tá? Mas vai ter três aqui, tá? Pode deixar isso tranquilo. Porque eu ainda pretendo continuar abrindo o Buster mesmo com 100%. Só pra poder conseguir outro, né? A gente ainda terminou com uns 2.000 dinossauros pernetas ainda. Fomos com bastante. Então, eu achei que ficou um deck bem interessante, na verdade. Qualquer coisa eu deixo o nome das cartas na descrição. Caso vocês queiram pegar elas também. Mas, olha, a maioria das cartas eu já tava em mãos. Então, não tem grandes problemas a gente conseguir juntar o Jinzo que tá faltando. E algumas outras duas ou três de guerreiro, né? De cartar monstro. Mas, olha, no quesito geral, tem algumas cartas que eu até tiraria. Como a Fissure e tal. Mas vale a pena deixar ela ali. Até pelo menos eu conseguir o Jinzo e por aí vai. Oi, Faraão, acho lindo. Vou acarer essa cabeça, hein? Ai, ele gostou. Que coisa linda, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Vou enfrentar o Aticus aqui, tá, pô? Porque pelo menos ele é um cara de história, né? Então, já é legal você enfrentar um personagem que tem um peso maior do que esse escandango aleatório que fica por aí, né? Mas, olha, vamos lá, então. Vamos enfrentar o Aticus. E vamos ver se a gente consegue sair bem. Eu vou num deck padrão contra ele, só pra poder testar o nosso deck, né? Ver como é que tava a construção dele. Eu sei que eu tava com um pouco monstro, tá, povo? Mas é aquele negócio. É o que tava pra fazer. As mágicas vão ajudar bastante a gente pra manter o campo recheado com os poucos monstros que a gente tem. Mas tá valendo de qualquer forma. Não é a pior montagem de deck possível, mas eu me virei com o que eu tinha. O deck do Aster, povo, que a gente já deve ver no próximo episódio já, é de Destiny Hero, como vocês já sabem, né? E eu não sei se eu vou mostrar pra vocês os eventos de coração de novo. Porque o evento de coração, depois que você termina a primeira vez, né? Ele só muda a partir do quinto. Eu só peguei magia na minha mão. Tá aquela maravilha, né? Meu Deus do céu, né? Se é loiro. Então só vai mudar depois do quarto coração em diante, né? Que a gente pode mexer no deck e o evento do quinto coração já vai ser diferente. Porque os outros é tudo igual. O deck, o Magistria Girl e por aí vai. Então não sei se vocês vão querer ver tudo de novo, né? Até tem como a gente iniciar com uma jogada interessante. Que não é nada muito gritante, mas tá valendo de qualquer forma. Vamos poder pegar algum monstro legalzinho aqui. Eu vou ver se eu pego já direto, então. O Zand. Já ia fazer uma piada muito ruim, deixa eu quieto. Porque, pelo amor de Deus, a gente tem um certo limite na nossa vida. Vamos colocar o Zand aqui, então. E vamos esperar qual é a jogada do Asks. Acho que eu vou só aumentar 200, tá, pô? Beleza, vamos lá. Posso botar qualquer coisa pra blefar? Vai, vou botar aqui pra blefar, vai. Vamos ver o que você acha. Bora, Atkins, meu filho. Ele tem cartas melhores, né? Ele pode acabar com o Zand de dois toques ali. Não, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, se ele não conseguir colocar nada. Porque ele colocou uma hora em ataque, eu não sei porquê, né? Ele quer que eu ataque, nitidamente, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou acabar... Eu vou precisar de mais monstros, pô. Vamos utilizar aqui a marreta mágica aqui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa interessante. Eu já tô com essa aqui em campo, então eu vou tirar. E vou... E vou tirar também, vai lá. Fechou. Vamos baralhar e sacar duas. Beleza, ok. Já ajudou mais. Vamos tá com o Yacht também, então já vai ser um pouquinho mais útil. Vamos colocar ele em campo, pelo menos pra gente poder arrancar um pouquinho mais de ponto de vida. Qual era o efeito dele mesmo? Ah, tá, que a gente pode destruir uma carta mágica por turno, né? Mas ele não pode atacar nesse turno. Mas eu vou deixar porque eu quero atacar. Se bem que, né? Isso pelo menos me deixaria tranquilo. Vai que é uma força espelho, sei lá que porra é que ela lada, né? Então, sei lá, mano. Acho que é até válido, né? Vamos tentar, vai. Vamos ver se a gente consegue. É só porque ele tá do lado dos Andes, senão daria... Ah, gente do céu! Olha isso! Ainda bem que a ganância não me consumiu. Ainda bem que a ganância não me consumiu. Essa foi foda, hein? Fê, é loira, rapaz. Essa foi foda. Vamos botar a Ignite to Stand aqui, né? Vamos deixar a gente com os dois monstros bem em pica delas galáxias. Olha, que coisa mais maravilhosa. Olha isso! Olha isso! Mano do céu, mas é 3.800. Eu amo esse deck, tá, né? Tá todo do... Não tá nada do jeitinho que eu gosto, mas eu consegui montar ele de uma maneira que funcionasse, pelo menos, né? Já tá valendo. Vou botar a invocação especial dele, já. Vamos, Grand Master. Esse é o lindo, o seu tesudo. O que eu posso fazer aqui agora? Destrói um monstro de boca pra baixo, né? Vamos lá, então. A gente já ganhou, tá, né? Eu acho que você não vai conseguir fazer mais porcaria nenhuma. Eita, não tinha nada sem efeitinho. É aquela delícia. Meu Deus do céu, acabou. 5 turnos, meus amigos. Mas foi 5 turnos, meus amigos. Cê é loiro. Segura esse em ti, velho. Cadê o jeans aqui pra beijar esse deck de ouro, tá ligado? Olha que deck bonito. Se bem que era o Árticos também, né? Não é, meu Deus, que desafio. Mas tá lá, né? Pelo menos serviu pra alguma coisa. Eu não sei se... Eu não faço a mínima ideia de quanto tá o tamanho desse vídeo pra vocês. Eu espero que ele seja pelo menos um tempo bem adequado, né? Porque eu fiquei um tempão montando deck e tá 43 minutos já o arquivo bruto. E eu não sei quanto que foi pra vocês, né? A gente perde meio que a noção de tempo. Ok? Aumentou o coraçãozinho. Vamos vir aqui rapidinho. Epa, agora tá rolando aqui um outro tipo de romance, né? Mas hoje em dia a gente tem preconceito. Aqui é só amor. Vamos lá, vamos lá. Vou botar menos 500 aqui. Eu vou ver se a gente consegue um Golden Eggzinho. Não vai ser esse chili? Não, vai ser uma coxa de frango. Ah, que delícia. Eu mesmo adoro coxa de frango. É só alegria. Aí já aumentou o coração ali. Ah, o coraçãozinho. Olha o coraçãozinho safado, sem vergonha. Ah, 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 ah. Não, eu achei que ia pegar o ovo. Já ia ser o Eiti dos ovos mesmo, né? Rebota-se no título. O Eiti dos ovos. Aí depois eu não posso reclamar do YouTube que tá querendo pôr em meus vídeos, né? Ó. Claro que posso, mano. É só ovo, tá? Imagina um canal de culinária. Ele nunca vai poder fazer uma recida de ovo na vida, né? A minha alegria, né? Cê é louco. De qualquer forma, então, povo bonito e povo cheiroso. Era isso que eu ia dizer pra vocês. Esse nosso primeiro episódio com a parte do Aster. Infelizmente, não temos mais ninguém que queira nos matar, né? O Aster, ele é meio... Não fede nem cheira com essa cara dele, né? Ou eu peidei. Ele tá com uma cara meio triste, olha lá. Só tem um punzinho de leve e tá meio difícil de cheirar, né? Mas, galera, de qualquer forma, espero que tenham gostado desse episódio. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Eu quero ajudar muito, mas muito mesmo. Muito obrigado sempre a todo o apoio de vocês na série de Yu-Gi-Oh! E vamos ficar aqui olhando pra bunda do faraó. E vamos lá!